...nesta casa, a minha posição em relação às eleições. A diferença, vereador Márcio Carvalho, é que V. Exª não votou em Clareto Mascarenes, V. Exª votou em Zé Falcão, por um marquês muito distinto, Zé Falcão faleceu. A diferença nossa hoje é que nós votamos com o candidato Tarsísio Pimenta, que fazia parte do Democratas. E hoje, no PDT, e com muita tranquilidade, direito, foi a eleição, vai a reeleição, e nós, nós, do Democratas, eu, vereador Lulinha, vereador Calito do Peixe, que já tem se manifestado na permanência dentro do Democratas, com certeza estaríamos marchando com o candidato do Democratas. É uma questão de coerência. A situação dentro do governo não cabe a nós, cabe exatamente ao prefeito Tarsísio Pimenta. E quero dizer que tivemos mais uma reunião no dia de ontem, exatamente eu, vereador Jusceliano França, vereador Luiz Alvarez Jesus, vereador Carvito do Peixe, vereador Ailton Rios, a partir do dia de hoje, nós estamos fazendo parte de uma bancada independente. Estamos trabalhando, estamos trabalhando, dentro dessa bancada, e como o senhor disse, exatamente, no futuro, a Deus pertença, estamos caminhando dentro desse processo. Se a excelência permite uma pequena parte, como eu ia dizer. Vereador Jusceliano, eu não esperaria que a vossa excelência, outra de mim, que não fosse essa. Vossa excelência é um parlamentar que tem dado muitas contribuições à nossa cidade, ao número público, de inúmeras qualidades. E vossa excelência, ao longo dessa carreira, tem demonstrado coerência, equilíbrio, maturidade e muita competência. Mas em política, é como vossa excelência diz, às vezes o fato muda todo o mundo. E na verdade, quando vossa excelência toma essa posição, é porque vossa excelência mostra coerência, mostra postura e mostra acima de tudo, assim, esse caráter. E vossa excelência é detetor de caráter, além de ser um homem de Deus também. Então eu quero me solidarizar com vossa excelência e parabenizar pelo seu pronunciamento de tal maneira. Saiba mais no Folha do Estado. Renovado. Você mais informado.